A CIDADE NO BRASIL é bom demais bom dia boa tarde e boa noite beleza galera como é que vocês estão tudo joia como é que tá bom demais só aquele pé de breque bora conviver beleza como é que tá bom mesmo joia beleza vai parece que vai dar um alô para eles aí rapaz tava levando mais um frisão aí vamos chegar bicho a mãe tá lá e o secretário olha o tanto que eu carpi hoje aqui e para ter uma abóbora olha o tanto tá maluco pois é pessoal vamos aí para a entrega do dia do mais um fris show eu vou chegar para a cabeça fora aí secretário e aí o secretário parece que tá ele tá bacana essa peixe o rapaz eu fui carpe de alívio que eu carpi um pouco mas deu uma dor na nas costas e tem um tio meu que eles falaram assim rapaz minha avó morreu inchado que que eu quero que enxado ai ai fala galerinha tamo aqui na colida já nesse quenturão beleza estamos aqui ó já fazendo as entrega de sorvete aqui do sorvete do binho não olhando estamos aqui já no primeiro cliente tá vendo aí ó e ele foi ali dentro levar o sorvete foi aqui fora show de bola aí pessoal daqui a pouco aí tem mais de março eu sei então galerinha eu segui seguir aí que o binho passou em casa do sorvete do binho e chamou nós aí para passar um dia com eles ali no canal positiva e operante a menina de pé de breque só tá aí eu sozinho aqui no pé do breque e vamos que vamos pertinho aqui dá uns 30 quilômetros e vamos ali até Nova Cana do Norte e aí ó tá aí ó a 320 buracos e vamos ali passar um dia com eles ali positiva e aí e aí e aí e aí e aqui a pouquinho tamo lá se deus quiser e deus quer em nome de deus né e esse é o tia bom demais pai tinha que só tinha para reformar ele e na hora quando eu fiz o orçamento ficava seis mil para reformar hoje vai ficar uns oito e todos subiu né e assim vão nós é saudade ele viu louro você nem sabe o quanto saudade ele viu louro hein E aí 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 Galerinha aqui de primeiro passava era só pasta as coisas E aí 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 Eu lembro quando eu vim com esse cello lá do Paraná em dois mil e dez Foi 2010 que eu trouxe ele Rapaz, ele é 2008 Eu peguei zerado lá Rodei um dia e uma noite Cheguei em casa de manhãzinha Eita trem Pesa no Celtoso, bruto Aí já fui lá no Cascavel Já andei pra tudo até lá Com ele Acima nós É pra acabar com o pequeno Goiás É pra acabar com o pequeno Goiás O ano que vem, se Deus quiser Eu reformar ele Deixar zero E ele é bruto Aí se diz Ah, mas tem muita poeira por dentro É porque tá matido, entra muita poeira lá dentro Por dentro Aí Tá bem doido Eu vou estar preparando as terras aqui mesmo Arrancando as pedras Terra Arrancando o tal do soja Primeiro espeta o arroz E depois espeta o soja Ai, galerinha Chegando aqui no Noiva Canão do Norte Vamos entrar pra dentro da cidade Ai, ai Vamos entrar pra dentro aqui, ó Chegando Já tu vai pra floresta Esse trevinho aqui é complicado, hein Vai buzinar pra outro Trouxa Ai, ai Ó, entrado aqui de Noiva Canão Ficou bonito, hein Ficou arrumadinha aí A pichinha do A gente não vai lá absorver de dopinho E eu já morei uns 70 quilômetros daqui quando eu era moleque Lá pro lado do Colorado Do Norte É um distrito Um povoado Uma currutela na época Faz muitos anos que eu não vou pra lá, hein Problema Ei, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quegando no Noiva Canão E assim vamos nós Rapaz, faz tempo que eu vim aqui um dia E vocês viram no vídeo Eu vim descarregar uma carga de Vim fazer uma entrega aqui De argamassa Faz tempo, hein Faz tempo que eu vim aqui Agora vamos pegar aqui do chão Pra sair lá na casa do Pinho Pinho, tudo asfalto aqui Tudo asfalto, aqui é um lago Colocão, 32 hectares De lago vai ser? De lago Entendeu? É um negócio diferente aí Que o prefeito tá fazendo aí É, já fez um asfalto Uma etapa aqui Pô, nem parece o corgão aqui Tinha aquela ponte, né? É, rapaz Acabou, né? Se você passa em cima ali É, é feito Aquelas duelas, né? Coisa linda Coisa de linda Rapaz, e primeiro aqui Era tudo chãozão Tudo chão Rapaz E você vai filmando E você vai ver O asfalto aí Eu acredito que deve estar aí Não sei certinho quantos quilômetros vai dar não Mas Tá um tanto bom E tão mexendo na terraplanagem Tá mexendo na terraplanagem Rapaz É show É prova que dá pra fazer, né? Polacão Dá pra fazer, né? É, dá pra fazer Porque se aqui tá fazendo É Antigamente aí Morava aí pra frente aí Nós chegou no Colorado ali em 85 Rapaz Era só o chão Só o chão E agora E agora O asfalto indo devagarzinho Mas tá indo Tão fazendo Tão fazendo E a turma aí Pra estar Lavoura Lavoura Tá tudo montuado Você vê esses montes de raiz Você já lembra de alguma coisa, Pinho? Uma catadinha de raiz Uma dessa, hein, Piracão? Você tá doido O rim velho Chega Ó, aqueles pessoal com barco Tá numa vida boa, né? Deve tá num vidão, hein? Vamos seguir eles, né? Vamos seguir eles Quem sabe sober um pouquinho pra nós Quem sabe carrega nós, né? Carrega nós Vamos levar vocês Vamos dar carona pra vocês, hein? Ai, ai É, galera Faz Eu vim carregar Tem dois anos ali Na Telespire ali No seu Wesley ali Daí foi pra outra estrada Daí tava interditada a ponte Saí aqui na frente Na antiga estrada velha E retornei por aqui Tudo terra, né? Tudo terra Era tudo terra O dia que eu passei aqui Aí o dia que eu fui na reata ali Na Maracai Ali no Carrega também Era tudo terra Tinha uma costela aqui Mas não Costela O trem Costelinha de lá Que fazia Ia te puhar o louro Então, ó Devagarinho tá indo, meu amigo Ó Tá Então, fazendo as coisas Meu fio Cara, acho que nunca teve um prefeito Igual esse aí, não, hein Então, é Eu não falo de política, não Mas quando o trem dá certo Você tem que falar, né? Então, nós não pode falar Não precisa falar da política Nós temos que falar da pessoa em si Da pessoa em si Porque Tá fazendo diferença aqui Tá fazendo E canal melhorou muito Tá mostrando o que dá pra fazer Entendeu? Não só aqui Como dentro da cidade Dentro da cidade Você pode passar lá e ver maquinário trabalhando E fazendo lá E você vai ver o maquinário que tem ali É uma coisa que você vai olhar assim E vai falar assim Mas não acredito que a prefeitura tem um maquinário desse Pois é Entendeu? E aí os negócios dos pinches Tem tudo aí Tem a usina hoje, né? A prefeitura Tem a usina, né? Isso aqui foi tudo a prefeitura que fez Entendeu? Então trabalhando Tem recurso Tem recurso Tem recurso do Tem recurso do Governo do Estado Que eu não sei certo como que é Ah, sim Mas o maquinário em si Em parceria, né? É, desde a base, né? De aterro De tubo De tudo Os tubos é a prefeitura que constrói É, que constrói Tem a fábrica Entendeu? Tem tudo Então é É um trem bem Bem diferente Entendeu? Ah, sim